Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Grazi Cosméticos, é o seu canal de compras, pronta entrega Avon, Natura, Mary Kay, Boticário, L'Oreal, Laco de Fiore. E hoje a gente veio aqui mostrar pra vocês o novo produto Renew Clinical, clareador e textura uniforme, creme de tratamento cosméticos para olheiras com Precision 3Ti, ou 3Ti de olho, né? Então é pra área dos olhos, tá? Ele tem um modo de usar bem simples, todo dia, de manhã e à noite, tá? Em volta dos olhos, com o aplicador. Olha que legal que é esse aplicador, gente. Espero que vocês estejam vendo bem detalhado aí. Ó, ele tem um off e você tem o on, então tem que virar pra tirar o produto da embalagem, tá? Ele é bem lacrado, pra realmente não haver nenhuma entrada de ar no produto, pra não prejudicar. Então, você vai passar nos pés de galinha, inclusive. Então ele não é só clareador, como também redutor de rugas e expressões. Então, se você já tá aí querendo provar, já tem pronta entrega, envio ainda hoje pra você, pagando até 1 da tarde, e você recebe, dependendo da sua localidade, em até 24 horas, tá? Dependendo até 7 dias úteis, aonde você estiver. E se estiver mais longe, é um pouquinho mais de tempo, tá? Então, vamos falar sobre a tecnologia? O Renew Clinical é uma opção aos procedimentos cirúrgicos, com tratamento cosméticos específicos para combater sinais de envelhecimento na pele. A Von Skin Care Institute apresenta a Renew Clinical Clareador e Textura Uniforme, um creme não gorduroso, desenvolvido para ajudar a melhorar a aparência da área dos olhos instantaneamente. Esse daqui tá também substituindo o Genix, tá? Então, ele vai, se você já usava o Genix, vai amar essa nova fórmula. Sua fórmula possui o complexo de auto-ajuste óptico, que suaviza instantaneamente a aparência das olheiras, e a tecnologia Precision 3Ti, para auxiliar e aclarear a aparência das olheiras. Melhorar a textura e a suavizar o tom da pele. Com seu contínuo uso, foi demonstrada clinicamente a redução do sombreamento na área abaixo dos olhos em até dois tons, tá? Então, ele é testado clínica e oftalmologicamente para todas as pessoas. Ele não tem idade, tá? Ele é de 25 a 59 anos, mas pode ser mais velho, pode ser um pouquinho mais nova, se você sentir essa necessidade, tá? Qualquer dúvida, gente, tem nosso WhatsApp, tem aqui os comentários no YouTube que a gente responde prontamente, tem o site www.grasicosmeticos.com.br, o link para comprar tá no final do vídeo. Já deixa seu like, já se inscreve no canal, espero vocês no próximo vídeo.